Olá pessoal, na nossa aula passada nós implementamos a nossa primeira página, onde a mesma exibia a mensagem alunando na tela hoje nós vamos continuar a trabalhar com essa página, porém nós vamos utilizar variáveis então, em PHP, para nós utilizarmos variáveis, ou melhor, para nós criarmos uma variável nós devemos usar a seguinte síntese para o comando, então aqui eu vou fazer a seguinte coisa cifrão representa o nome da variável, então para criar uma variável eu preciso colocar cifrão e o nome dela então aqui eu vou colocar cifrão texto, então criei uma variável que se chama texto para definir o tipo dessa variável, se ela vai armazenar número inteiro, string, número booleano é automático pessoal, vocês não precisam tipificar a sua variável ao adicionar um valor para a variável, o próprio HP se encarrega de definir isso então se eu adicionar o número 10 para a variável, significa que essa minha variável cifrão texto é uma variável do tipo inteira, se eu colocar 10.5, significa que ela é do tipo float, decimal se eu colocar um texto, significa que ela é do tipo string então aqui eu vou colocar o seguinte texto, vou colocar o nosso alô mundo ctrl x, ctrl v lembrem-se que todo texto tem que estar entre aspas simples ou aspas duplas por que isso pessoal? nós vamos ver futuramente, mas só para comentar isso é necessário porque alguns comandos HTML utilizam aspas duplas então se eu quero mandar escrever na tela um comando HTML que utiliza aspas duplas eu monto meu texto, minha constante literal, utilizando aspas simples então aqui, agora na hora de dar o app, eu vou mandar mostrar o conteúdo da minha variável texto vamos fazer um teste salvei vou no meu arquivo alô mundo apertar F5 reparem que funcionou corretamente como o nosso programa faz a mesma coisa, vocês não vão ver diferença alguma então vamos treinar um pouquinho essa questão de variável e também vamos ver um pouco os operadores matemáticos então aqui eu vou fechar a minha página e vou criar uma nova página arquivo novo PHP tipo do arquivo HTML5 tipo do documento criar pronto criei o meu documento vou salvá-lo vou salvar esse documento com o nome de operadores matemáticos salvar pronto vou mudar o título da minha página vou colocar aqui operadores matemáticos só operadores pronto e dentro do banner pessoal, nós vamos programar o nosso site então, ou melhor, a nossa página HTML perdão, PHP então aqui vou criar um bloco de comando PHP onde eu vou colocar os meus comandos PHP dentro do body apenas para vocês verem que é possível trabalhar com PHP junto com HTML vou criar um comando HTML operadores matemáticos operadores matemáticos e agora dentro do PHP eu vou começar a codificar o que nós vamos fazer o que nós vamos fazer pessoal? eu vou criar 3 variáveis vou criar uma variável chamada n1 que vai receber o valor 10 vou criar uma variável chamada n2 que vai receber o valor sim e vou criar uma variável chamada total que vai receber 0 por enquanto então, qual é o objetivo? é utilizar os operadores matemáticos para realizar as operações soma, subtração divisão e multiplicação então aqui vamos fazer a seguinte coisa vamos mostrar na tela uma mensagem eco essa mensagem eu vou escrever soma e agora eu vou somar os valores para exibir o resultado na tela então aqui eco ou melhor primeiro eu vou somar então cifrão total recebe o sinal de igual pessoal é o operador de atribuição então o valor que está na direita será armazenado na variável que se encontra na esquerda então eu vou armazenar na variável da esquerda o valor que está dentro de n1 somado com o valor que está dentro de n2 pronto e agora eu vou mostrar na tela o resultado para ficar um pouco mais interessante vamos fazer a seguinte coisa h3 10 mais 5 é igual a agora eu posso mostrar o valor que está dentro de total de várias maneiras primeira maneira eu posso colocá-lo dentro do meu texto como quando eu começo quando eu crio um texto utilizando aspas dupla se eu coloco uma variável por exemplo total o php já se encarrega ele consegue descobrir que isso é uma variável ele vai a variável pega o valor que está dentro dela e coloca o nosso texto essa é uma forma então vamos finalizar o nosso comando h3 pronto vamos testar pessoal vamos ver se isso aqui está funcionando então vou no meu navegador vou voltar na minha pastinha aula PHP e vou executar o arquivo operações matemáticas escrevi o nome errado pessoal me perdoem operações não está correto operadores matemáticos reparem o resultado ele mostrou o soma e mostrou perfeitamente o resultado da nossa conta então vamos agora utilizar o operador de subtração então para economizar aí o tempo eu vou copiar colocar um comentário aqui soma então comando barra a barra serve para inserir um comentário no nosso texto e aqui eu vou colocar o nosso texto subtração o total vai receber n1 menos n2 a outra maneira pessoal de colocar o total exibir o total dentro do e junto com outro texto é utilizando o operador de concatenação então se eu fechar o meu texto aqui eu vou exibir na tela esse texto ponto o ponto é o operador de concatenação ele concatena esse texto com o valor dessa variável ponto vou concatenar o texto o valor dessa variável com esse outro texto então aqui 10 menos 5 é igual a o valor que está no total quando nós utilizamos geralmente isso pessoal é quando nós utilizamos ao invés de aspas duplas as aspas simples porque quando eu uso aspas simples não é possível fazer como nós fizemos aqui nesse caso não dá para colocar o arroba o cifrão total porque ele vai achar que isso aqui é um texto parte do nosso texto então vamos testar F5 funcionou agora outra maneira que nós podemos trabalhar com as variáveis para exibir esses dados na tela é da seguinte forma o valor 10 e o valor 5 não estão armazenados dentro de N1 e N2 então eu vou fazer a seguinte coisa na multiplicação o meu texto eu vou fazer isso só para vocês verem ao invés de mostrar o 10 eu vou mostrar o que está dentro de N1 então vou mostrar na tela esse texto concatenado com o valor dessa variável concatenado concatenado com esse outro texto então reparem que esse outro texto essa outra constante literal eu abri ela com aspas dupla então aqui eu vou colocar vezes o valor que está dentro de N2 é igual a total vou tirar essa concatenação e fechar no nosso texto então pronto vamos testar agora funcionou perfeitamente pessoal falta agora a divisão então vamos fazer a divisão a divisão pessoal existem dois operadores o que pega o resto e o que pega o resultado da divisão entre números inteiros números reais só existe o operador que pega o resultado então nós vamos ver os dois operadores aqui o que pega o resultado da divisão tanto para números inteiros quanto para números decimais é o operador bar então aqui eu vou fazer o que seja exibido na tela o conteúdo de N1 o conteúdo de N2 e o conteúdo de total e agora pessoal eu vou mostrar na tela também o resto como que eu calculo o resto pessoal então eu vou criar uma variável chamada resto que vai receber o valor de N1 porcentagem o valor de N2 o sinal de porcentagem pessoal representa o operador de divisão que pega o valor do resto entre a divisão de dois números inteiros então aqui eu vou exibir na tela R um outro H3 resto da divisão é igual a vamos fechar o H3 dólar resto vamos testar pessoal e ver se está funcionando perfeito funcionou corretamente vamos mudar os valores aqui pessoal só para a gente ver como fica ao invés de dividir 10 por 5 vou dividir 7 por 5 vou salvar mudei o valor dentro da variável N1 vamos atualizar a nossa página reparem agora na divisão o resto está como 2 então ele pegou o resto da divisão funcionou perfeitamente essa questão do resto pessoal porém na parte da divisão ele acabou dividindo e colocando o valor decimal não colocou apenas o número inteiro depois nas próximas aulas possivelmente eu vou falar como fazer para que ele guarde apenas o número inteiro ou melhor pessoal vou falar agora mas antes reparem que na questão da soma ele está mostrando errada de forma errada na tela por que? na hora de nós exibirmos a nossa soma ao invés de nós colocarmos o valor de N1 e o valor de N2 nós escrevemos manualmente o que tinha dentro do N1 e o que tinha dentro do N2 então pessoal para que a divisão se torne apenas para números inteiros uma forma de fazer é utilizando um cast então eu coloco int abro parênteses e ele vai converter o resultado dessa conta em inteiro e vai jogar aqui dentro vamos testar salve e aperta F5 reparem que funcionou obrigado pessoal e até a nossa próxima aula tchau A CIDADE NO BRASIL